Olá, meu nome é Vilma, eu sou professora de matemática do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages, e sou a coordenadora deste projeto. Olá, eu sou a Aline, professora da Rede Municipal de Lages, trabalho atualmente na EMEB Nossa Senhora dos Prazeres, e sou a multiplicadora do projeto. Oi, meu nome é Leandro, sou aluno do curso de Ciência e Facultação, e sou uma instrutora do projeto. Olá, eu sou o João Vitor, e sou aluno de Ciência da Computação, e também sou um instrutor do projeto. Oi, eu sou o Cauã, eu estou cursando o curso Técnico de Informática para a Internet, e eu sou um dos monitores do projeto. Bom, meu nome é Adriano, eu faço técnico de Biotecnologia, e sou monitor do projeto. Oi, eu sou o Fábio, eu sou aluno de Engenharia Mecânica, e eu sou voluntário do projeto. Olá, eu sou o Vitor, sou aluno da Engenharia Mecânica, e sou voluntariado do projeto. Olá, eu sou a Maria Eduarda, sou estudante de Engenharia Mecânica, e voluntária no projeto. Nós somos alunos do Instituto Federal de Santa Catarina, Campos Live. Nós estamos desenvolvendo um projeto chamado Aprendendo Conteúdos Matemáticos a partir da interação com aplicativos específicos. Este projeto tem como objetivo geral realizar oficinas para resolução de problemas envolvendo conteúdos matemáticos. Com alunos dos nonos anos do ensino fundamental de escolas municipais de Lages, a partir da programação e ou utilização de softwares. Para a capacitação da equipe, nós realizamos reuniões quinzenais através do Google Meet. Durante o projeto, a equipe tem utilizado diferentes ferramentas, tanto para a organização do projeto, quanto para a aplicação das atividades As oficinas do projeto foram iniciadas já no mês de março deste ano de 2021. E todas elas, até o momento, foram realizadas de forma online. Para facilitar o aprendizado, nós entregamos apostilas a todos os discentes. Além disso, nós também elaboramos um site, onde estão disponíveis todos os conteúdos das oficinas, para os alunos poderem consultar. Além disso, todos os conteúdos trabalhados foram disponibilizados para os discentes em playlists do YouTube. Até o momento, foram trabalhadas duas oficinas, que já foram concluídas. A primeira delas chamou-se Aprendendo Conjuntos Numéricos, Potências e Raízes com o Uso de Tecnologias. E foi trabalhada nas escolas Nossa Senhora dos Prazeres e Lupércio de Oliveira Cueche. A outra oficina, que também já foi concluída, chamou-se Aprendendo Matemática Financeira com o Uso de Tecnologias. E foi trabalhada nas escolas Coronel Manuel Tiago de Castro e Professor Osni de Medeiros Regis. Neste segundo semestre de 2021, nós iniciamos mais uma oficina, chamada Aprendendo Equações do Segundo Grau com o Uso de Programação. Nesta oficina, estamos atendendo quatro escolas. Seriam elas a escola Professora Belizaria Rodrigues, a escola Professor Antônio Joaquim Henriquez e as escolas Suzana Albino França e Ondina Neves Blair. Como metodologias, estamos utilizando a sala de aula invertida e também técnicas de gamificação. Para finalizar a apresentação do nosso projeto, gostaríamos de deixar o feedback da professora Roberta. Olá, eu sou a professora Roberta, trabalho com a disciplina de matemática aqui na escola Leopércio. E a gente participou do projeto do IFSC com os alunos do 9º ano. Foi um projeto bem válido. Os alunos participaram com bastante eficácia, gostaram do projeto e foi muito praticante. Essa é a apresentação do nosso projeto. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham uma excelente semana.